Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10, galera! E, bom, eu não sei se vocês lembram disso, mas recentemente aconteceu muita coisa doida. Mas eu acho que tá na hora da gente evoluir, porque tá vindo problemas e perigos maiores, né? Um mais desafiador que o outro. E o Omnitrix que eu quero tá fazendo é esse Omnitrix aqui, o Biominitrix. O relógio do Ben 10.000, o Ben 10 mais forte de todos. Só que tem um problema, galera. Pra fazer esse relógio, precisa de dois Omnitrix definitivos. Que, no caso, é esse Omnitrix aqui, que é muito difícil de se fazer, porque ele precisa fazer esse Upgrade Omnitrix. E esse Upgrade Omnitrix se faz com o núcleo do Omnitrix recalibrado. Mas ali, galera, tem a lojinha do servidor. E nessa lojinha, tem vários itens que eu posso tá conseguindo. Inclusive, esse núcleo do Omnitrix. Mas temos um problema. Porque na minha carteira, galera, eu só tenho 1.200 reais. Eu tô muito pobre, ó. Tô até chovendo aqui, ó. Eu vou fazer a música do XX Tentação, ó. I know you so know... Tá, pode cortar aí, esse editor. Mas eu tenho um plano, galera. Eu tenho aqui 38 blocos de esmeralda. Se eu não me engano, ele vende esmeralda. Então, eu quero tá conseguindo aqui, pelo menos, galera. Pelo menos, umas 30 esmeraldas. Ó, consegui 27. 36 esmeraldas aqui. E eu vou tentar fazer uma negociação com esse vendedor doido aqui. Ô, 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 vendedor. Ô, vendedor. Ô, tem um maluco de cavalo de esqueleto ali me seguindo, véi. Mano, tem um maluco de cavalo de esqueleto na minha frente. Qual foi? Qual foi? É zoeira, ó. Vamos aqui, ó. Tá movada. Tá movada. Ah, mano, eu não gosto desse daí, não. Parabéns, né? Pode falar. Mas tá perto, hein? Ah, é verdade. Tá chegando o aniversário. Então, é por isso que você vai fazer promoção na lojinha, né? Então, Herbert. Assim, mano, eu tô vendo aqui que você vende esmeraldas, certo? É, exatamente. E você quer comprar? Não, é 100 cada esmeralda, né? 100 cada. E eu vi que você também vende o núcleo do Omnitrix recalibrado por 1.500 reais, certo? Cada um. Sim, quer comprar? Ou seja, 2 é 3 mil, né? É. Tá chegando... Tá chegando o meu aniversário, né? Ah, lá, lá, vem. Então, ó. 26 esmeraldas dá 2.600 reais, certo? Você quer me trocar essas 26 esmeraldas pra desses dois núcleos? E que teria 40... 400 reais de desconto. Um desconto básico. 20 esmeraldas... Olha, eu nem troco, mas... Por ser seu aniversário, eu troco por 30 esmeraldas, gente. 30 esmeraldas? 27? 28. Tá bom. Ó, 28 esmeraldas aí. Posso pegar os dois núcleos? Pode pegar, pode pegar. Opa, valeu, mano. E depois repõe aí, tá? Porque eu era os dois do último. Não, eu reponho. Meu Deus do céu, rapaziada. O que que tá acontecendo? Oxi! Ô, que isso? O que, vem? Você tá vendo isso? Por que esse espalho tá fazendo aqui? Isso, velho. Ele tá voando. Ai, ele tem asa, né? Faz sentido. Ele tá soltando poder também, velho. Não sei lá porque ele tá aqui, velho. Vermes, vocês têm 24 horas pra me dar todos os seus homens intritos. Eu vou recolher a noite e não pensem em fazer gracinhas nenhuma. Nem a pau, rapaz. Esse cara, ele é comediante, né, mano? Esse cara tá achando que ele é quem, mano? Chegou agora e quer sentar na janela. Então, parceiro. Vou ter que usar o poder das minhas mãos, então. Ela pegou a doença do zombozo, mano. Virou palhaço. E essa mãozinha aí de cachorro ainda, mano? Que você tem? Tudo estranho. Todo bugado, ó. Eu voltarei. Ai, ai, o cara tá maluco, mano. Pô, mas ele fez chover e ainda desapareceu, mano. Isso o preocupante é, né? Ele tá sumido, velho. Ele tá sumido, velho. Pior que tava precisando de chuva mesmo, viu? Que Deus, que Deus. Ah, lá dentro. Ah, mano. Galera, vocês vão ficar com piadinha aí? Eu sou ladrão? Da outra vez que vocês ficaram com piadinha, vocês viram que deu com zombozo, né? Então, eu vou ficar mais forte e recomendo vocês fazerem o mesmo também. Eu também vou fazer o mesmo. Vou fazer o mesmo. É, galera. Vocês viram que o Kevin Onze não tá de brincadeira, mano. E é por esse motivo que eu já não vou enrolar muito. E, mano, por que vem uma aranha, velho? Eu já falei que eu sou discípulo do Homem-Aranha. Uma aranha quer me bater, chega a ser vergonhoso, né, galera? Mas, beleza, galera. Pra eu fazer o Omnitrix aqui, eu tenho que... Ah, eu já tenho aqui os itens. Eu vou precisar de Omnichip e 4 Cristais Blocks. Cara, é muito fácil de fazer, tá? Porque pra fazer os Cristais Blocks, eu preciso disso. E só com essas 8, se eu não me engano, eu consigo fazer 2 Cristal Blocks. É, eu consigo fazer 2 Cristal Blocks. Ou seja, eu vou precisar de bastante dessa daqui. Mas, como vocês viram, é bem tranquilo. Eu só vou fazer isso daqui, ó. E, automaticamente, já fiz mais 20. E agora vai ficar faltando só 1, tá, galera? Porque eu preciso de 8, né? Como eu vou fazer 2 desse Omnitrix, eu preciso de 8. Só que o que dessa vez faltou foi ferro, né? Mas a gente tá... De minério, a gente tá bem, né, galera? A gente só tá bem de dinheiro, né? Mas de minério tá um absurdo aqui o baú do Crazy Meme 7. Mas, beleza. Fiz aqui o último bloco. E agora tá faltando só 2 vidros. Mas, pela minha sorte, galera, logo aqui, ó, já tem areia, né? Então, eu consigo pegar essas areias daqui, que eu sempre pego. Duas certinhas. Eu sempre fico deixando esses buracos aí pelo mapa, meu Deus do céu. E agora que eu tenho esses 2 vidros, galera, eu já consigo tá fazendo aqui os 2 núcleos avançados, tá? Os 2 núcleos aqui avançados tá feito. E o único item que falta é o Omnichip, que é muito fácil de se fazer. Porque pra fazer o Omnichip, galera, eu vou precisar de muito ferro. Tipo, o total, assim, mais ou menos desse jeito. E também vou precisar fazer pelo menos 2 tesouras. Aí agora eu transformo em placa de ferro. E essas placas de ferro eu transformo em linha, tá, galera? Eu preciso fazer aqui 2 linhas. E agora que eu tenho 2 linhas, eu faço o Omnichip. Mas tá faltando mais linha e mais ferro, galera. Eu esqueci que eu tenho que tá fazendo 2, cara. Já tem o linha aqui? É, tem o linha, então tá faltando só ferro. Mas como vocês viram, é bem fácil de tá fazendo essas plaquinhas de ferro, né? Só fazendo... Essas daqui já vai ser o suficiente pra eu tá fazendo mais Omnichip, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, consegui fazer mais Omnichip. Agora, o que que tá faltando pra eu craftar? Os dois núcleos. Oxe, eu já não fiz esses núcleos, o upgrade. Ah, handstone, galera. Eu tô falando que essa aula não tá me deixando maluco, vocês não acreditam, galera. É muito difícil craftar. Não que é difícil, né? Mas é muito confuso craftar muitas coisas. Mas agora que eu tenho aqui, ó. Eu consigo colocar já 2, galera? Eu acho que não dá certo colocar 2. Ah, mas pelo menos os ferros aqui, o diamante, dá pra colocar, galera. Mas beleza, galera. Assim eu já consigo fazer aqui o Omnichip definitivo. Eu preciso fazer 2 dele e desse jeito está feito o meu Biominitrix. Ai, 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 que agora o pai tá potente, né? Mas antes de tá testando esse relógio, galera, com certeza eu vou guardar aqui os meus dois Omnitrix pra não ficar muito no meu inventário, né? Eu vou colocar bem aqui, ó. Nesse espaço tá vazio. Coloco o relógio do herói e também o Omnitrix Celestial, moleque. E agora vamos equipar esse relógio aqui. Mas, galera, eu não posso me transformar em nenhum alien porque o meu XP foi zerado. Então, pra eu tá testando a força desse relógio aqui, desse relógio monstruoso, eu preciso um de XP. Eu quero tá vendo se eu consigo... Sai daqui, sai daqui, ô, ô, ô. Sai daqui. Mano, eu vou pegar esse um de XP, galera. E o primeiro, mano, a primeira coisa que eu vou derrotar vai ser aquele robô só porque ele tava tentando me atacar, mano. Já pensou um robô tentando atacar o bem 10 mil, cara? Que vergonha ele ia passar. Mas beleza, vamos ver se eu consigo achar aqui o Drawned pela água. Porque, mano, eu sempre pego meu primeiro XP sempre na água, né, galera? Não tem jeito, né? Filho de peixe, peixinho é. E ali já tem creepers, né? Então, tem creeper, tem esqueleto. Que foi a primeira XP. Ô, tem Drawned. Nossa, tem dois Drawned. Ai, beleza. Vamos derrotar aqui esses Drawned. Ai, vamos lá. Um de XP. Será que eu consigo ter mais, galera? Opa! Não consegui mais. Consegui só um de XP. Ai, meu Deus. Tem que dar o olho aqui nesse esqueleto. Nossa, ele me acertou. Caraca, esse esqueleto tá com a mira apurada, mas eu consegui dois de XP. Perfeito aqui, rapaziada. Com esses dois de XP, eu liberei aqui alguns aliens. Só que eu ainda não liberei as fusões, galera. Porque pra eu liberar as fusões, eu tenho que ter 28 de XP, tá? Mas assim, os primeiros aliens que eu liberei, no caso, foi o Chama. Legal, o Chama normal. E o segundo foi o Quatro Braços. Que é um Quatro Braços muito forte, galera. Ai, eu tinha prometido, né, derrotar um serzinho. Eu não vou perdoar, não, rapaziada. Não irei perdoar. Até porque eu senti que aquele robô estava me ameaçando, né? Por esse motivo que eu já vou vir aqui com quatro braços mesmo, mano. Quatro braços do bem 10 mil. Olha, ele é muito cabuloso, velho. Eu vim aqui de quatro braços mesmo e vou arrebentar esse robô aqui. Pra ele aprender que não se deve mexer com o Crazy, né, mano? Nossa, que velocidade pra derrotar ele, cara. Esse quatro braços é bizarro de forte, mano. Só que é aquelas, né, galera? Esse Omnitrix aqui, mano, ele precisa de muito XP, velho. De muito XP mesmo, mano. Cara, eu vou tentar conseguir aquele XP da forma básica mesmo, né? Vamos virar aqui o... Ih, eu não tenho o voo do Chama liberado, né, galera? Ai, 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 ai. Nossa, logo explodiram o templo aqui, galera. Nossa, explodiram logo o templo, mano. Caraca, onde nascem mutantes, velho. Mas pera, 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 galera. Mesmo acontecendo todas essas coisas, depois que eu liberar as fusões, eu vou estar passando por um desafio incrível e muito divertido. Que é desse jeito, eu libero até mais aliens, né? Mas eu vou conseguir meu primeiro XP desse jeito mesmo aqui, ó. Quatro braços, maroto. Não meu primeiro XP, né? Mas com a minha quantidade altíssima de XP, eu vou vir aqui, ó, com quatro braços mesmo. E eu vou derrotar esses bichos aqui na mão. Porque esses robôs aqui, mano, eles é a melhor carne de XP que eu conheço, galera. E olha que eu tô sem espada, mano. Se eu tivesse alguma espadinha aqui, eu não quero estragar minha foice, né? Mas se eu tivesse alguma espadinha aqui, moleque... Eu quebrei tudo. Eu quebrei o spawn. Eu quebrei... Eu quebrei o spawn. Agora só vai ter lá embaixo, galera. Nossa, eu fui muito burro, velho. Eu fui muito burro, galera. Eu quebrei o spawn da minha melhor farm de todas. Caraca, por que eu sou assim, galera? Ah, por que eu sou assim, velho? Ah, galera, agora eu fiquei magoado, velho. Esse daqui me abalou emocionalmente, galera. Porque aqui é o meu melhor lugar de farms, mano. E eu simplesmente consegui acabar com ele. Mas beleza, pelo menos eu liberei muitos aliens aqui, tipo diamante. E eu vou farmar aqui com diamante, né? Pelo menos eu regenero a minha vida. E falta só oito de XP. Nossa, como eu sou burro, cara. Eu não queria ser burro assim, rapaziada. Eu não queria... Eu não queria ser tão desprovido de... De QI, né? Mas não tem problema, não. Porque eu já vou sair aqui com pelo menos 28 de XP. 27. 28. 29. 30, galera. Estou com 30 de XP. Ou seja, liberei três fusões. E essas três fusões foi... A primeira, o Atômico-X. O primeiro alien do Bane Resville já é o Atômico-X, cara. Que... Ele é muito absurdo, velho. Tá, vamos ver aqui. A segunda fusão é o Glutão Gigante. Ele é forte. Ele tem muita força, galera. Ele tem muita força, mas ele não tem muita vida, né? Mas também temos o Crash Shocker. Que é uma fusão bem estranha, eu diria, né? Eu não sei se ela é tão útil. Mas assim, galera. Vocês lembram que eu falei do desafio difícil? Tá bem ali na frente, galera. Bem ali na frente. Não. Não é aquele Herobrine ali, não, galera. E sim aquele castelo. Naquele castelo, galera, morava um dragão que governava, tipo, praticamente o mundo. É o dragão mais forte. O mob mais forte do nosso modpack era aquele dragão. Só que eu derrotei ele. Tanto que eu tava usando aquele castelo ali, galera, pra ficar fazendo luta com o Herbert. Pra ficar brincando. Eu acho que os monstros gostou dessa ideia, galera. Vocês vão entender o porquê. Rapaziada, olha o tanto de Creeper que tá ali. Então, vocês vão entender o que tá acontecendo. Antes eu só vou fazer aqui uma espadinha, galera. Ou até duas. E entrar ali sem espada, eu não quero usar a minha força, né? Mas entrar ali sem espada, galera, é pedir pra não sair bem. Tá ligado? Vocês não entendem muito bem o que tá acontecendo ali. Ó, vou craftar aqui espada rapidão, tá, galera? Vou fazer aqui três espadas mesmas de ferro. Vou me destransformar, porque eu não sou bobo. E já vou virar o Atômico X, galera. Até porque, além dele ser forte, ele tem uma regeneração boa. E olha isso, mano. Os Creeper aqui estão... Nossa Senhora, galera. Nossa, galera. Ai, ele vai explodir também. Calma. Nossa. Ai. Que isso, mano? Ele deixou aqui um ovo, galera. Caraca, mano. Ele deixou aqui um ovo e eu nem consegui derrotar ele, mano. Olha esse Creeperzinho. Será que eu derrotei ele agora? Derrotei, eu acho. Nossa, eu não consegui nada de XP, velho. Olha esses Creeperzinho, galera. Esses Creeperzinho aqui é os cão, mano. Eles são os cão, velho. Eu vou tentar reunir todos aqui em um lugar só. Porque pelo menos eles se explodem, né, galera? Olha lá. Família Creepers. Chegam perto de mim aí, família Creepers. Prontinho. Agora vocês vão entender o Baracutayo, galera. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Sim, galera. Os monstros estão fazendo aqui de casa deles, tá? E é por isso que eu tô aqui. Porque, bom, a minha missão de hoje, além de ser ameaçado pelo... Nossa. Sério isso? Mano, nossa. Mentira que o Atômico X é assim, galera. Então, a minha missão é literalmente tirar os monstros daqui, cara. Porque eles estão dando problema já, mano. Estão dando trabalho pra quem costuma conviver por aqui, né? Mas beleza. Já derrotei um aqui. Liberei mais dois aliens. Eu já vou aproveitar, mano. Como o Atômico X é muito forte, me deixa muito confiante, galera. Eu quero estar vendo esses outros dois aliens que eu liberei. As outras duas fusões, tá? Porque agora eu liberei o 4 Anomossauro. E vai ser perfeito pra lutar contra esse monstro que tá vindo pra cá, ó. Logo, o mutante zumbi vindo pra cima do Crazy, ele vai tomar dois tapas, né? Tomou dois tapas, galera. Na espada, pra eu acabar com a vida dele, né? Até porque os mutantes têm três vidas. É apenas dois tapas, ó. Desse jeito aqui que ele tá brilhando, ele fica invencível. Mas quando ele parar de brilhar, ó. Vai ser um tapa, dois tapas. Dois tapas com espada. Vamos ver na mão. Olha aí, ele tirou um cochilo, né? Tem a mimir. Ó, vamos lá então. Na mãozinha, galera. Na mãozinha de Cree, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um tapa. Dois tapas. Ele tá brilhando ainda. Três tapas. Na mão é três. Na mão é três, galera. Na mão é três, mas eu liberei aqui mais Anens. Eu quero tá testando, mano. Eu quero tá testando aqui os outros Anens. Porque ali tem o Mutante Creeper. Mas agora eu liberei aqui o Gossossauro. O Gossossauro tem uma regen muito absurda, galera. Olha essa regeneração. É absurda. E o outro Alien que eu liberei foi o Ultra Diabete. Conserta, conserta. Eu não sei o que é isso. Caraca, eu não sei o que é isso, velho. Eu não sei o que é isso. Mas eu vou tá lutando ali, galera. Com aquele Creeper ali. Utilizando o Gossossauro, mano. Só pra vocês terem noção do nível do Gossossauro, velho. Olha isso aqui. Ele me batendo aqui, ó. Se bem que ele é mais fraco do que o 4 Anomossauro. Isso é óbvio, né? Mas, mano, a regeneração dele compensa muita coisa, galera. Compensar muita coisa a regeneração dele, cara. Opa, vai tentar explodir. Explodiu. Toma, toma. Eu tenho que tentar derrotar ele antes de ele talvez virar aquele ovo lá, galera. Vai, 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 vai. Caraca, boa. Derrotei ele e não consegui mais nada de XP. Que tristeza, galera. Eu achei que ia conseguir mais alguma coisa de XP, mano. Bom, mas pelo menos eu consegui limpar aqui. E vimos que pra limpar esse templo, galera, pra limpar esse castelo, eu não tive dificuldade alguma, cara. Isso só comprova que esse meu relógio é um absurdo de forte, mano. Mas não é pouco forte. É absurdo de forte, galera. Derrotei tudo com facilidade, velho. Sem dificuldade alguma, sem problema nenhum, velho. Bom, eu vou tentar liberar mais aliens, até porque ainda não tá de noite. Porque o Kevin11 vai vir só de noite, mano. E eu tô com um pouco de medo do Kevin11, cara. Bom, como eu iria participar da luta mais difícil até então do servidor de Ben 10, a luta contra o Kevin11 mil, eu tive que farmar muito pra liberar todos os aliens desse Omnitrix. E não tinha lugar melhor pra farmar do que o Nether. É, rapaziada, eu acho que finalmente chegou a hora, cara. Eu já tô aqui com o Omnitrix do Ben10 mil, que deve ser um absurdo... Não, deve não. Mostrei que é um absurdo de forte. E... E aí, mano? E aí, velho? Cheguei a tempo, então, aparentemente? Cara, é. O monstro não apareceu mais, mano. Então... Ah, mas tá chovendo, velho? Opa, aí, rapaziada. Opa, aí, aí. E aí, meu mano? Atrasei? Que o Omnitrix é esse aí, velho? Cara, eu chamo o Omnitrix, mano. Por que você tá... Você vai lutar contra o maior vilão que a gente já enfrentou na nossa vida e você tá com... Ah, não, não, pera aí. Não, pera aí. Eu tenho que pegar ele. Calma aí. Meu Deus. Ô, 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 ô. O meu Minecraft tá doido aqui, ô Herbert? Seus hélices, será que a escolha de vocês lutar contra mim? Ah, ainda bem que eu peguei o meu Omnitrix, rapaziada. Não, calma aí. Que o Omnitrix é isso aí, velho. Nossa. Ele é forte, é o zumbi, né? É o zumbi Trix. Eu tô com uma estratégia aqui. O cara vai de um pro pior, velho. Não, esse é bom, Teraz. Esse é bom. Não escuta esse cara aí, não. Meu Deus do céu. Ô, tá voltando a tremer. Meu Deus do céu. Ô, ele tá ali em cima, hein? Ele tá pulando, mano. Eu acho que já era, galera. Calma aí, pulou, já pulou. Ô, vira, alien, vira, alien. Virei, 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 virei. Ô, ele tá explodindo a vila aqui, mano. Calma aí. Que otário. Nossa, olha isso que ele tá fazendo aqui. Calma aí, rapaziada. Eu tô tomando muito dano, mano. Eu também, eu também. Alguém distrai ele enquanto ele destruiu. Mata os mutantes. Demorou. Eu tô tentando, eu tô tentando. Ô, 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 Terazzo, você que tá com um gigante aí. Ih, ó lá, ó lá, ó lá. Calma aí. Calma, calma, calma. Você tá conseguindo aí, ô Herbert? Votou o gato. Por que ele fez isso? Ele derrotou o gato do Herbert, velho. Mano, ele é muito rápido. Não tem como tentar. Calma aí. Vamos tentar focar. Vamos tentar focar primeiro nos zumbis. Vamos tentar focar nos zumbis. Ah, ele derrotou o meu cavalo também, mano. Ô, ele tá aqui comigo, galera. Eu preciso de um help aqui, velho. Eu preciso de um help aqui, galera. Ô, eu já tô matando os mutantes. Já tô acabando aqui. Demorou. Nossa. Beleza. Nossa, eu tive que virar outro alien aqui, senão não ia dar, não. Caraca, tá travando. Ele derrotou até o Fábio Carilli, mano. Nossa. Ele matou o Fábio Carilli, mano. Ah, mano, o Carilli não, velho. Por que o Carilli, velho? Beleza. O Zumbi tá colocando muito zumbi. É verdade, é bom eu usar a minha espada, mano. Eu vou parar de organizar. Eu não vou parar de guardar. Eu não tenho como usar isso. Eu tenho que usar o poder só. Mas o poder do gigante, né, mano? Eu sei, é muito difícil. Nossa senhora. Tem muito monstro aqui, velho. Caraca. Ele derrotou até. Ele derrotou, meu lopo. Ah, mano. Ele tá acabando com a vila, ô tropa. Vamos acabar logo com ele, velho. Esse cara, cadê ele? Eu não tô achando ele. Cara, eu não sei. Eu acho que já foi todos os mutantes. Já, já, já. Já foi. Tá, agora é só ir pra cima dele. Beleza. Cadê o Herbert? Galera, calma aí. Segura ele um pouco. Segura ele um pouco. Já, já eu volto. Como assim? Já, já você volta, mano? Mano, eu tenho um plano. Tá, se você tiver com pouca vida... Se você tiver com pouca vida, Light, você sai. Pode crer? Não, eu tô suave. Eu tô suave. Eu dou em quatro braços. Demorou, demorou. O bom é que o meu Arlen tem muita regeneração, cara. Não me acerta. Ô, foi mal, mano. Foi mal, velho. Ô, esse bicho aqui é invencível? Não sei, mas ele é muito forte. Nossa, calma. Cadê o Herbert, mano? Tô chegando. Calma aí. Beleza. Cadê você? Dá mais um minuto. Nossa, eu tô com pouca vida. Eu tô com pouca vida. Corre, corre, corre. Calma. Mano, meu inventário tá cheio. Beleza, beleza, beleza. Cadê você, Herbert? Caraca. Boa, Herbert. Eu acho que a gente teve a mesma ideia, mano. Deu certo, deu certo, deu certo. Vamos, Herbert. Caraca, a gente foi genial. Vem, 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 vem. Que agora é dois Atômicos X, mano. Não, é um Allen X. É verdade. Você é um Allen X, mano. Eu sou mais puro. Toma. Beleza. Beleza, a gente precisa derrotar ele. Nossa, eu combei ele aqui. Toma. Eu vou ter que ir ao modo, calma. Ai, eu vou ter que também fazer a mesma coisa. Beleza, beleza. Ai, eu segure ele. Segure ele, segure ele. Segure ele, segure ele. Estou voltando, estou voltando de Cosmosauro. Estou voltando, estou voltando. Beleza. Caraca, ele é muito forte, velho. Nossa, ele não consegue me dar dano mais. Ele não consegue me dar dano. Beleza, beleza, galera. Eu acho que agora ele não vai aguentar, não. E aí? Agora eu tô com a foda. Oh, a gente tá com a foda isso aqui, moleque. Calma, 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 Light. Calma, calma, calma. Calma, beleza. Ele tá fugindo, mano. Que pilantra. Pega ele, pega ele. Calma. Vai, Terazo. Pega ele. Uh! Ah, matou a dele. Boa, amigos. Cara, eu acho que a gente conseguiu salvar o mundo. Mano. O que é isso? Não, oh, Crazy. Tete desse aqui de presente, ó. Vamos ser. O que é isso? Ele... Oh, Light. O que é isso? Ah, mano. Ele tá ladrão. Eu perdi o Fábio Caribe. O meu lobo e você faz isso, velho. Perdão, perdão. Como é que eu volto ao normal? Você não tá conseguindo voltar ao normal? Não tem como, eu acho. Eu vou ser eternamente um LX, mano. Gigi. Essa é sua jornada, cara. A voltar a ser humano. Boa sorte.